Bom dia galera, nós estamos aqui em Umbatuba É uma vilazinha de pescador, muito da hora E o Joda e o amigo dele nos receberam Nesse quarto aqui ó Maravilhoso véi Dormi pra caramba, agora é 8 horas Foi muito bom conseguimos lavar as roupas, as roupas tudo cheirosinhas E é isso, hoje partiu, vamos pra ir pra próxima cidade Vamos ver pra onde nós vamos exatamente Mas é isso aí, só gratidão aí, tamo junto Agora Jabuticaba e Lado Pézinho de Jabuticaba galera, olha aí ó Finalzinho da época né E se liga o espaço aqui embaixo mano, onde ficaram as baques Você já fez isso aqui? Às vezes a abelha deixa meu É essa que tava quem? Vamos na estrada pra gente seguir E é isso, vamos arrumar as coisas Partiu um Manduratiba Nome da cidade Não lembro muito bem Fala que eu tô com falta de vitamina B12 Porque eu não lembro da cidade Claro, mas é muita cidade que a gente passa É muita informação véi Então eu não fico decorando Eu só sei que eu vou Boto no GPS E o pessoal daqui da casa conseguiu um contato Pra gente acampar lá Na próxima cidade E talvez dê bom A gente não tem certeza ainda Vamos tentar desenrolar aí Já é? Já é? Partiu a estrada Ju? Partiu Escovar o dente e se embora Partiu? Vamos viajar comigo? Vai conhecer o mundo de bicicleta hein Vamos? De volta a estrada galera Hoje a Ju que tá comandando a linha de frente O Danielzinho que tá morto Ontem as subidas acabaram comigo A moral E hoje Eu acredito que tenha menos subidas Eu acho que não vai ter nenhuma serra assim Muito wow Né? Mas Vai ter umas engremezinhas E assim nós vamos Um quilômetro cada vez Simbora Tchau 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 Tchau, tchau. 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 E a gente tá meio que correndo aqui e eu vou ver um mapa pra gente não se perder. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. já estamos na busca, na empreitada. Esse é o nosso principal ponto de referência. Ele disse que a cachoeira da Renata pode seguir em frente. Ele disse que é perto do fim do mundo, então estamos quase chegando, eu acho. Chegamos aqui na casa do Vitor e da Laura. Daora demais, o quintal deles dá na cachoeira. A gente está indo lá explorar agora, aproveitar que a gente está molhado e aproveitar o embalo. Olha isso, uma casa na árvore. Doido ou não? Demais. Nossa, mano. Caraca. Pode ver, lugarzinho desse para morar, hein? Mais pena para chegar aqui, meu irmão. Uma caminhadinha, pô. A gente está escutando barulho. Olha só. Não, é aqui já, pô. Você é louco. Chegamos na cachoeira. É tipo, não dá um minuto andando. Cara, a gente parou no mercadinho, comprar umas coisas para comer. Amanhã, que já deve ter passado aí no decorrer do vídeo, mas vou comemorar um ano de estrada. Então, com esse lugar aqui abençoado. Foge. Filma aí. Deixa eu segurar aqui direito. Muito daora. Daora, mano. Olha só. Olha que rolê insano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ih, rapaziada. Dois demais. Olha o quintal dos caras. Olha o quintal dos caras. Olha o quintal dos caras. Caramba. Ah, obrigado a Deus. Ó, tem uma trilha lá, ó. Aqui ele falou que dá vários caminhos para vários rolês. Então, tipo, eles estão no centro do rolê. É isso. Uhuhuu. Eia. Cara, se tivesse um dia lindo, hein. Ai, ai, ai. Vai. Cuidado para não molhar o pé. O pé está encharcado já, tá ligado? Cuidado para não molhar o pé. É, agora vamos voltar arrumar as coisas, mano. Tá tudo molhado. Tomar um banho quente. E a gente está com uma caminha lá. Um quartinho para a gente. Dois demais. Isso aí. É, Kiki. Outro dia, galera. Bom, a gente chegou aqui ontem. Chuvarada, velho. Eu e a Ju deu um grau aqui. Ó, ficou limpinho, né Ju? É. Tinha bastante... Tinha uma poeirinha que solta do cimento. Então, isso aqui tudo era poeira e virou barro, né? Porque molhou aqui e chove. Tipo, respinga bastante água que está bem molhado. Ó, aqui tem bastante sujeira ainda, mas a gente ficou mais nessa parte. Vai agradecer demais o Victor que cedeu esse espaço aqui para a gente. Muito bom, cara. A gente passou a noite super bem, super tranquilo. E é isso. Vou ficando por aqui. Aproveitar aí. Pô, hoje estou fazendo um ano de estrada. Bem feliz, mano. E é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu. Se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. E é isso aí, Ju. É nóis ou é nóis? É nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, gente.